Atenção, uma criança de apenas 3 anos foi encontrada em uma casa cheia de lixo, com comida estragada, e uma casa que era usada como ponto de drogas em Mauá da Serra. A polícia militar recebeu denúncias de que uma casa localizada no centro da cidade era usada como ponto de tráfico. A polícia foi até o endereço e abordou um homem de 24 anos que mora nessa casa e ele ainda tentou fugir. Dentro, os policiais encontraram toda essa cena que vocês acompanham pelas imagens. A casa é bastante insalubre, com comida azeda, com esgoto a céu aberto, fossa séptica vazando no quintal. E o que chama mais ainda a atenção é que essa criança de 3 anos, ela estava dormindo em uma cama que não tinha condições de uso, viu pessoal? Essa criança, uma menininha de apenas 3 anos, ela estava com a fralda bastante cheia de urina, né? De acordo com a polícia militar e dormindo nessa cama que você vê nas imagens. Olha a sujeira dessa cama e a criança ali no meio de cobertores com gatos, cachorros e insetos. O conselho tutelar foi chamado e ficou responsável pela criança. A mãe não estava na casa no momento da abordagem porque a mãe de 22 anos estava trabalhando. Ela estava na lavoura colhendo cenoura. Mas a criança estava aí com o pai que era traficante de drogas. A polícia prendeu com ele pedras de crack, porções de maconha e esse homem foi preso. A polícia informou que o casal, eles estão morando há 10 meses mais ou menos nessa casa. Que eles vieram de Londrina e estão morando nessa residência, mas que há 9 meses não pagam aluguel. Inclusive a dona da casa já tentou aí diversas vezes receber os valores em atraso. Tentou pedir para que o casal saísse da casa, o que não foi aceito. Então a polícia prendeu esse homem. Aí a criança, tá? A menininha de 3 anos, ela ficou sob a responsabilidade do conselho tutelar. O sargento Francis, né, da polícia militar que atendeu essa ocorrência, ele disse que em 19 anos, atuando na polícia militar, ele nunca encontrou uma criança em uma situação tão precária em um ponto de venda de drogas. Essa criança estava sem higiene, estava suja, estava sem nenhum tipo de cuidado. E a polícia ainda informou que na casa tinham fraldas enroladas, sujas, jogadas ali pela casa. Tinha carvão de narguile, tinha maconha, tinha cigarro. Uma situação muito triste, sem contar o cheiro, viu pessoal, de comida azeda, de comida estragada por toda a residência. Realmente uma cena muito lamentável. E essa notícia chama a atenção de todo o Paraná. Aconteceu em Mauá da Serra a apreensão de drogas, a prisão desse homem de 24 anos. E essa criança, né, que foi resgatada dessa casa, ela que estava em meio a todo esse lixo. Para mais informações e para todos os detalhes dessa reportagem, é só acessar o nosso site, o TN Online.